e aí galera está aqui hoje ó a estação de bom sucesso minas gerais vamos passar lá do outro lado né mostrar outra parte lá e ela foi reformada pouco tempo e bom sucesso minas gerais vou mostrar rapidinho a estação aqui ela foi reformada pouco tempo fechado aqui para os andarinos não não entrar tá ali vamos puxar ali quer ver tá aí a reforma da estação ferroviária de bom sucesso junho de 2016 lá quase um ano já que reformaram ela mantiveram aí as características originais dela aí só cercaram aí para todo mundo entrar mesmo no vandalismo aí não estragar ela tem ali ó é um patrimônio ali da vli né pertence a valia vamos lá ó patrimônio aqui em cima a gente tem ó não pegou o que eu queria pegar vamos buscar ali ó quilômetro 43 432 mil 541 e aí mais um lugar diferente que a gente tá mostrando a estação ferroviária de bom sucesso Minas Gerais Minas Gerais Oi Henrique oi Henrique a gente já mostrou lá para frente tá lá para a frente tem uns trens fica na linha para você ver que o trem passa de cima de você ó aqueles trens lá a gente já tinha mostrado né aquela turma lá ó de máquina que tá aí desativado tem um cara lá ó de máquina que tá desativado aí ó a gente já mostrou em outra oportunidade em outro vídeo né hoje a gente quer mostrar mesmo a estação tá aí a linha ó ainda tá um pouquinho assim desdeixado aqui do lado de fora o Henrique espera viu filho tá aí ó a estrada passa lá tá aí o bom sucesso Minas Gerais a curiosidade do bom sucesso com dois C bom sucesso ó coisas antigas né é uma curiosidade uma coisa diferente tá aí ó estação ferroviária de bom sucesso pra lá tem a linha logo ali pra frente tem uma ponte né ó não sei se eu já mostrei essa ponte né ó não sei se eu já mostrei essa ponte se não mostrou ficou na saudade ficou outra oportunidade porque a meta hoje é mostrar realmente a a a estação pra você que gosta de ver coisas diferentes a gente vai mostrando aí ó estação ferroviária estação ferroviária de bom sucesso bom sucesso tá aí ó a grade atrapalha um pouquinho a visão vamos fazer o seguinte vamos filmar um pouco de mata aqui enquanto isso eu vou descer aqui olha a cobra ó daqui acho que eu vou conseguir puxar bem lá ó pelo buraco da grade ó ó tá aí reformadinho arrumadinho tá bom sucesso mais um lugar diferente que a gente mostra quem gostou do vídeo quem é já inscrito conte aí o vídeo se inscreva aí no canal Serginho S.E.L. pra dar uma força pra gente aí e mais um lugar diferente que a gente mostra nossas passeias aí e um abraço pra todo mundo e fui né e aí a a Obrigado.